Dia 7 de julho, você tem um encontro marcado com o melhor da música popular brasileira. Uma noite mágica, pra namorar, pra curtir, pra sentir-se bem. Santa Hora Music Bar apresenta Luau Astral, com o cantor cearense Diógenes Bonfim e a cantora telezinense Samanta Pessoa. Voz, violão, gaita, percussão, alto astral. Música pra alma, música para o coração. Luau Astral, 7 de junho, a partir das 22 horas, no Santa Hora Music Bar. Venda de mesas, 94717270.